Aqui nas minhas mãos, o boletim de ocorrência do caso do ator Calil Tarra, que foi assassinado na Zona Norte de São Paulo. Você que está chegando agora com peruca, preste atenção. Eu vou trazer uma reportagem nova. Nós conversamos com a namorada da vítima. Nós conversamos com pessoas próximas à vítima e também ao assassino. E nas minhas mãos, eu tenho o boletim de ocorrência que traz o depoimento do assassino. O assassino conta porque matou o melhor amigo. 15 anos de amizade. A vítima, Calil Tarra, o assassino José Antônio Melo, nascimento de 31 anos. Eu tenho o depoimento e vou contar para vocês o que o assassino disse na delegacia. Caso Calil Tarra, aqui no Balanço Geral. O Balanço fez o compromisso de ficar na história e cobrar a justiça, não foi? E o Balanço não esqueceu do compromisso com a família, veja. No rosto, a tristeza de um pai. Silêncio na sala. Ele era um parceiro na música, filho único, amigo demais dela, cúmplice demais, vocês conversavam muito, mãe e filho. É complicado para nós. E a dúvida de não entender o motivo do assassinato. Nunca meu filho falou um A dele. Então, ele enganou meu filho, até o fim. Até o fim. Porque eu tenho certeza que meu filho tomou um choque quando ele viu o que estava acontecendo com ele. Em nenhum momento viu o Toninho, nem o Calil a partir para a agressividade, nenhum comportamento explosivo, nada do tipo. Inclusive, o Calil ajudou muito o Toninho. Se o Toninho sabe dirigir, é porque o Calil ajudou ele a dirigir, ensinou ele a dirigir, no mesmo lugar que ele cometeu esse crime. Diogo foi quem apresentou o Antônio para Calil. Eu tive um tempo que eu falava que eu não tinha amigos. E meus únicos amigos eram o Toninho e o Calil. Só tinha dois amigos. E ver o Toninho fazer isso com o Calil, é difícil. É difícil falar. Todos afirmam que Calil e Antônio eram grandes amigos. Não conseguem acreditar que ele está morto. Vítima e assassino eram melhores amigos. Se conheciam há 15 anos. Um frequentava a casa do outro. Se davam muito bem. Na noite do último dia 30, tudo mudou. Calil foi esfaqueado 20 vezes por Antônio, dentro do próprio carro. O que o teria levado a praticar um crime tão brutal como este? O Calil ajudou ele muito. Tanto psicologicamente, como financeiramente, todo mundo sabe disso. Então, o Toninho conseguiu um carro porque o Calil ajudou ele a ter um carro. Entende? Então, se não fosse o Calil na vida do Toninho, o Toninho não seria quem ele era. Ele não teria conquistado as coisas que ele conquisteu. Então, é extremamente difícil entrar na cabeça um crime tão cruel desse como foi e por quem foi. José Antônio de Melo, de 31 anos, chegou sujo de sangue em casa. A esposa grávida pediu ajuda para o pai. Foi ele quem levou Antônio para a delegacia. Lá, ele confessou o crime, disse que devia dinheiro ao amigo e que Calil estava cobrando o pagamento da dívida. A família do ator diz não acreditar nesta versão. Meu filho falou, então vamos fazer o seguinte, eu pego um empréstimo no meu nome e você tem condições de pagar 490 reais por mês? Ele falou, tenho. Então, tá bom. Meu filho pegou o empréstimo e aí ele começou a pagar. Ele pagou a primeira parcela. A segunda parcela não estava vencida, ia vencer alguns dias depois do que ele cometeu. Então, não tinha dívida, não tinha pressão, não tinha cobrança. Essa hipótese não existe. Os pais de Calil encontraram Antônio na delegacia. Se impressionaram com a frieza do criminoso, que sempre receberam de braços abertos em casa. Eu cheguei já perguntando, o que foi que aconteceu, Tony? Calma, eu vou falar. Fala logo, rapaz. O que foi? Fiz uma besteira grande. Anda, rapaz. É, matei seu filho. Calil era talentoso. Cantava e tocava vários instrumentos. Quando criança, se apresentava em programas de auditório. Já esteve ao lado de Xuxa, Celso Portioli, Sérgio Malandro, dos cantores Leonardo e Chitãozinho. O talento chamou a atenção de Moacir Franco. Sempre foi extrovertido e carismático. Trabalhava em uma agência de comunicação. Ganhava o próprio dinheiro. Os amigos acreditam que foi a inveja de Antônio que tirou o sorriso de Calil. O Calil estava bem no trabalho, bem na igreja, bem no seu grupo de louvor, bem com os amigos. Ia viajar, viajava muito, gostava de viajar, publicava. Então, ele era um cara muito amado. Então, eu acredito sim que antigamente as pessoas tinham inveja pelo dinheiro. Hoje as pessoas têm inveja pela boa família, têm inveja pelos bons amigos. Então, é difícil. Eu acredito que seja inveja mesmo. Acredito que ciúmes, não sei. Inveja pode ser, porque o José Antônio não tinha uma vida assim como a do Calil, né? A mulher, ele poderia estar passando numa situação difícil. Porém, se ele passasse isso para o Calil, era a primeira pessoa que ia ajudar ele. Ele deixa a saudade em todos. A ex-namorada ainda não acredita que perdeu um parceiro querido. Está deixando saudade de ter aquele contato, de conversar com ele todos os dias, de sair com ele, desabafar e tudo. Antônio não tem passagem pela polícia. Tem endereço fixo. Confessou o crime. A família teme que ele saia impune. Eu não desejo, já falei isso, volto a repetir, não desejo um dia a mais para ele de cadeia, mas nenhum a menos também. Eu desejo que ele cumpra o que ele fez, que ele pague exatamente a medida do que ele tem que pagar. Uma pessoa dessa não pode conviver na rua, né? Eu acredito que muita gente correria o risco do lado dele. E pode ser que tenha muita gente como ele enrustida por aí. A justiça tem que prevalecer, senão não adianta nada. Se estivesse vivo, Calil teria viajado com os pais para comemorar o aniversário tão esperado da mãe de 50 anos. Ele chegou em casa todo feliz, mãe, do seu presente de aniversário. Nós vamos para Campos de Jordão. Então, tínhamos muitos planos, muitas coisas para viver ainda, para ser interrompido dessa forma. Não é justo uma pessoa tirar a vida da outra. Não é justo, em hipótese alguma. Não é justo.